Música 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 E aí, vai lá na mania preta. Um troço de 20. Música 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 Vamo abrir ae gente, vamo abrir, desse jeito não dá pô Daninho, bota aquele sorriso na orelha pra caralho Pera ai pessoal Pera ai, apagou Pera ai, pera ai Pera ai Por exemplo, a gente tem essa igual Pra aqui Pra aqui Pera ai 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 Música 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 Aquela nuvem lá, aquele branco que é que vai lá apagar, né?